MÚSICA 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 Fala galera, beleza? Hoje a gente vai conhecer o Speed Brawl, o jogo que mistura velocidade e porrada Um jogo 2D Disponível para todas as plataformas atuais Bora lá! Três anos atrás, localização desconhecida Tudo bem! Uhum Sim, certo Uhum Ho ho Uhum Corrida final Pronto Apontar Speed Brawl Tá bom Paddle 1 Maneiro que tá na época antiga, hein? Preto e branco Que provavelmente vai ficar colorido, né? Preto e branco não, né? Tá um CEP aqui, né? Mas o gol ali é verde Mas o gol ali é verde Paddle 2 Paddle Um Eu estou com o gol ali Um 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 O Um 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 O jogo está disponível na Steam, estou jogando a versão da Steam, mas ele é disponível para Xbox, PS4 e Nintendo Switch também. Várias opções para você jogar. Ah, aquele ali é grandão, é o Boyer, né? Eita! Ai, caraca, essas aranhas de ferro são brabos, hein? Ai, daí o filho do capiroto. Ah lá, passei. Confirmar. Confirmar. Apigale, minha querida. Se inscreva. Me... Disappointe? What are we running for? When there's nowhere we can run to anymore? We can't afford to be innocent Stand up and face the enemy If it's a do or die situation We will be invincible We can't afford to be innocent Stand up and face the enemy If it's a do or die situation We'll be invincible We can't afford to be innocent And with the power of the future There is no sacrifice Because we will die We will be invincible We will be invincible We will be invincible Speed Brawl Cara que abertura maneira hein Fantástico Muito tempo que eu não vejo abertura de jogo assim Melhor estilo anime Ever! Huh? Alright Ever! fácil Alright! Hahaha Tudo bem Agora a gente está no futuro né, tudo colorido, tudo bonitinho, bora lá, vai ficar esse cara aí na minha frente? É de corrida, mas ele vai parando pros rounds pra você matando os inimigos, aqui é tipo um tutorialzinho, ele vai explicando as coisas ali. Eu tenho o mesmo golpe daquela outra antiga lá, da época antiga. É como é que esquiva, esquiva LB. Não é isso. Ah, é isso aqui ó, rolamento, só que tem que desviar na hora que ele pula. Ai, não pegou, vem. Não pegou cara, agora foi. Movimentos, assalta, ataque básico, arrancada e esquiva. Ataque especial. Ah, dá um dash também, ó. Bota pra baixo e aperta de chute. Pra baixo. O resto é tudo pra chute, ó. Pra baixo. Pra cima. Ataque especial. Usar o... Usar o... A boa energia. Ih, troquei pra granona, pro granol, sei lá. Ahahahah. Maneiro, maluco. Ah, mas ele não ensinou, não tem nenhum botão ali que troca, ó. Agora que vai ensinar. Ah, agora que ensinou aqui o B que troca. Ataque de entrada. é para dar um ataque de entrada então não era isso é que ainda melhor a ataque de entrada é a porrada que dá quando troca de personagem joguei maneiro cara eu dei três gostei desse grandão aqui cara apesar que o nome dele é bia né isso é porque é para dar ataques giratói o rb a ata e ele gruda aqui ó eu não tô acertando a 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 maneiro ah ah maneiro caro e aí eu gostei mais daquele outro o Tchau, tchau. Só falta esse aqui, ó. Não, tem mais esse. Bora. Acabou o tutorial, finalmente. Aí sim. Gostei do jogo, cara. Bora continuar. Tem prêmios. Tutorial não dá prêmio, né? Agora vamos pra... Parada de verdade, né? É vocês duas. São duas mulheres. Bem que é uma estranha. O nome Bia, né? O jogo tá aí todo português. Muito bom isto. Equipar habilidades. Hum... Temos habilidades aqui, ó. Grupo informações. Cancelar. Confirmar. Um de ataque. Ataque verdinho. Esse aqui deve dar poison, né? Gosta dinheiro, isso? Booyah! 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 acabaram meus itens então vambora confirmar a informação de grupo voltar habilidades vamos ver se tem temos a árvore de habilidades liberar alguma coisa bloquear agora não tem mais vamos ver no outro se eu tenho bloquear boa só tem equipar e habilidade tem dois ali mas estão com cadeado ainda voltar embora aqui deve ser pra lutar né e é bom eu vou iniciar agora perto start lá naquela tela para iniciar e agora pra porrada agora porrada e corrida tem que fazer tudo ainda vai fazer rápido ainda para ganhar mais conta boa é o cara demora morrer morreu garoto o final o ato pula e bota para baixo e daquele voto bota para cima que ele é qual que eu vou ter para cima a botei para cima boa aí garoto as flores victory patalati ainda perdi vida pra caramba com ela em com a eba eba e bia confirmar o e já vai direto para outro três para lá fazer só esses três aqui o vídeo não ficar tão longo o e o 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 Abismo aqui, porra! Troquei pra Bia... Bia... é Bia? É. Ah, boa! Esse golpe é maneiro, hein? Calma, Bia, calma. Tá nervosa? Ai... Só falta esse. Tô demorando muito, hein? Aí, foi ruim. Demorei muito. Tá nervosa? 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 Não, apertei o botão errado. Não, apertei o botão errado. Não, apertei o botão errado. É isso? Aí sim. Pô, foi pra fora da tela. Tá nervosa? Tá nervosa? Tá nervosa? Tá nervosa? Caraca, tô nem falando direito, só prestando atenção no jogo, jogo emocionante, galera, eu gosto de jogo assim, cara, por isso que eu não tô nem falando direito. Ué, cadê? Falta o que? Ah, mentira. Não, 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 não. Não aqui, cara. Ainda fui bem ainda, hein? Caraca, morreu, mano. Esquecendo de usar esse botão de esquiva aqui, ó. Vou morrer com a Bia também, caraca. Boa. Só falta esse idiota aqui. Ah, falta ele e nada. Caraca, acho que se eu tomar uma porrada eu morro. Boa. O último, boliza, foi mais ou menos. Boa, 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 garoto. Tivemos uma baixa, mas deu pra passar dos três. Confirmar. E é isso aí, pessoal. Esse foi um pouco do Speed Brawl. Disponível na Steam e em todas as plataformas atuais. Espero que vocês tenham gostado. Ganham um prêmio ali. Um jogo muito legal. Um jogo 2D de plataforma. Que mistura porrada e velocidade. Tem que correr e bater. Tudo que a gente gosta. Corrida e porrada. Vamos abrir aqui os baús. Olha, ganhou uma luvinha ali. Dá 7 de dano físico. Essa aqui dá dano de fogo, ó. Queima o inimigo. Efeito de queimadura. 10% de chance de causar efeito de queimadura. Bem maneiro o jogo. Gostei. Quem gostou, dá aquele like. Compartilha. E dê a compra aí. Joga o jogo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui.